Eu acabei de gravar um vídeo sobre cuidados com a pele, né? Sobre o BB Cream. E eu vou agora fazer pra vocês uma introdução de um vídeo que ele já tá gravado e eu preciso editar, só que ele tá sem introdução, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz na Lupo, tá? O vídeo já tá pronto, eu só vou fazer mesmo essa introdução. E essa aqui é a sapatilha que eu comprei pra minha bebê, ela veio sem essa faixinha aqui, ó. O que me surpreendeu, porque as da Pucket, pelo menos as outras que ela teve, ela vinha com essa faixinha. Então, quando eu cheguei e abri, eu vi que não tinha e eu coloquei, ó, um elásticozinho. Então, ela veio assim, ó. Então, aí, daí, como eu comprava a da Pucket, a da Pucket vinha com esse lacinho, então, eu achei que aqui também vinha. Agora, gente, eu vou falar pra vocês, a da Pucket é bem melhor, tá? Essa aqui é meio relaxada, assim, nessa beirinha aqui e tal, assim, tá? Ela é bem mais em conta, né? Essa aqui eu paguei 15, aí tem outra que eu paguei 13, que é essa aqui que tá no pezinho da Alice, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Aí, eu tive que botar essa faixinha aqui, porque senão fica saindo, né? Então, essa aqui eu paguei 13. Eu comprei duas dessa, né? E essas aqui que são mais grossinhas e que foram um pouquinho mais caras, 15 reais. Aí, eu comprei também essa aqui, ó, pra minha filha de 10 anos, tá? Só que ela é de Pilates, ó. Super legal. Agora, no inverno, pra ficar em casa, ela tem antiderrapante por baixo. Ó, super bonitinha. Aí, minha filha quis também e eu comprei pra ela também. Essa aqui foi na faixa de 30 reais, gente. Eu que coloquei essa faixinha aqui. Eu comprei por metro no armarinho. Eu tenho a impressão que é a alcinha de sutiã, tá? E aí, de um lado, ela tem esse leve brilhinho. Do outro lado, ela é meio, tipo, camurcinha. E aí, eu colei assim, ó, pra não sair do pé, tá? Mas, assim, a dica que eu dou é... A da Puckett é bem melhor, viu, gente? Grupo top pra minha filha de 10 anos, ó. Esse top aqui. Muito legal, muito confortável. Lavo na máquina, gente. Tá super novinho, ó. Esse aqui já tá usado, já. Só queria mostrar pra vocês aí, pras mamães que têm... Filhinhas já entrando na pré-adolescência, né? É esse aqui. Ele é muito bom, tá? Dura bastante, é bem confortável. E não fica com aquela aparência de que tá usando sutiã. Na verdade, ele ainda tá um pouquinho grande pra ela. Mas, eu prefiro comprar, assim, do que aquelas coisas muito cheias de detalhes, muito cheias de costura ou com enchimento, né? Porque eu não deixo ela usar ainda com enchimento. Então, é isso, gente. Eu só queria mostrar pra vocês isso. Mas, assim, a dica que eu dou é que se vocês forem comprar sapatilha, procura a da Puckett. Elas são melhores do que a da Lupa. Eu achei. Mas, tá bom. Então, bye-bye, tá? Fiquem com Deus. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.